Eu e o Junior, nós acabamos de visitar a unidade da Navitas, aqui em Sydney, tá? O que eu posso falar pra vocês? Impressionante, estamos impressionados com o tamanho da escola, estamos impressionados com o mix de nacionalidades, estamos impressionados com o tamanho da estrutura, são 11 andares, tá? São mais de 600 alunos e uma novidade também que a escola tá saindo aqui desse prédio porque ficou até pequeno e vão melhorar ainda mais a estrutura, estão indo pra uma localização, eles vão ficar agora no Hyde Park. E gente, pode vir pra Navitas que você vai ter contato com pessoas do mundo inteiro e detalhe, não oferecem somente curso de inglês não, tá? Tem curso na área de Business, tem curso na área de TI, então você que é da área de TI quer vir pra cá, mais do que recomendado. Tem curso na área de Marketing e certificados, então você pode vir pro curso de inglês quando se sentir preparado e quiser renovar o seu visto. Aqui dentro mesmo nós já vamos organizar todos os seus trâmites pra que você possa renovar num curso específico, melhorar o seu currículo, melhorar tudo, porque isso aqui vai te proporcionar muitas oportunidades. Foi um prazer enorme, tá? Ter visitado a escola, ter visto a estrutura, fazer reunião com o pessoal do Marketing, entender um pouco de como a escola funciona, do mix de nacionalidades, Acho que isso pra mim é primordial pra que você se desenvolva muito. E se você quiser, né, quiser não, eu te convido a se inscrever aqui no canal da Vital e acompanhar todo o nosso tour aqui pela Austrália. Se inscreve no canal, pode mandar e-mail pra gente, que a gente tem muito conteúdo, tem muita coisa pra contar pra vocês. Até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus